Você tá na minha sala? Eu tô, mas você não tá aqui e isso me irrita, porque eu não tenho muito o que falar. Saia da minha sala, a gente marca uma sessão. Ah, é uma emergência, preciso conversar agora. É sobre o Mortog de novo ou o que foi? Brigaram por causa das cortinas? É o que ele tá fazendo eu me sentir mal por causa da mole. Ah, entendi. Você tá se sentindo mal por causa do jeito abrupto que você terminou as coisas. Não, não. Ele tá me enchendo o saco porque eu não tenho falado com ela. Você não falou? Nenhuma vez? Ah, eu ia dizer o quê? O lunático do meu pai matou o cajurinho do seu filho? Eu não pensei que isso fosse beneficiar ninguém e também achei melhor não dizer nada. Mentir nunca é bom pra ninguém. Você acha que a mole se importa da gente não tá se falando? A gente se conhece há mais de 20 anos e é assim que a gente faz. Entende? A gente some um da vida do outro, entendeu? E depois fica tudo numa boa. Ok. Então eu acho que na próxima vez que se encontrarem, ela vai estar numa boa. Exatamente. Sem problema. Você não acredita nisso. Eu percebo por causa da sua linguagem corporal. Linguagem corporal? É. Eu sou boa nisso. Agora saia da minha sala. Tô indo. Bate aí, não? Tá vendo o quê aí? Tô tentando arrumar aqui pro morto H1P. A não ser que você queira deixar ele ficar no teu cafofo. Ah, não. Isso não vai acontecer. Ó, Belia, a gente tem que trabalhar junto. E eu tô. Foi por isso que eu encontrei o fiscal municipal da obra do nosso assassinado, Gary Fillmore. Tem antecedentes? Os mais importantes são assalto, uma extorsãozinha e ele tem licença pra máquinas de grande porte. A obra dele no momento. Ah, eu vou lá nesse endereço. Última chance. Não quer mesmo fazer uma festa do pijama com seu mentor? Tenta com o Scorsese. Não, aí quebra firma. Butler? Ah, show de bola. Naquela franquia responsa que vende comida, que a gente leva pra casa, eu gosto disso. Gosta, não? Butler, legumes e verduras. Onde foi que eu vi esse nome? Tem um em cada esquina no Texas. Gary. Gary Fillmore, é você mesmo? Eu conheço você. Tá vendo aí, ó. Olha aí. Pois é, às vezes um estranho é um amigo que você ainda não conheceu. E às vezes é só um policial. É. Aqui, ó. Viemos pra saber por que você enfiou uma empilhadeira em Sam Higgins depois de tentar extorquilo. E agora eu só tenho mais duas camisas. Vamos atrás do maluco. Ô, 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 rapazinho bonitão, ô. Calminha aí, rapaz. Calminha, calma. A gente só quer conversar. É, retira o que eu disse. Trish? O que estão fazendo aqui? Uma coisinha que a gente costuma dizer é que mantém a população em segurança. Não, vocês estão tentando acabar com a minha grande oportunidade, Roger. Peraí, é oportunidade de quê? De fechar o acordo em que trabalha seis meses. Butler, viu? Eu sabia. Eu não te disse que eu conhecia esse nome. Não me lembro disso, não. Não lembra? Eu estava ali. Mas sabe o que você podia fazer aqui? Desculpa pra sua mulher. Eu acho que essa é a oportunidade perfeita. Não, eu não vou... E, manhã, tá morando lá no meu treino, sei lá. Mas o que está acontecendo aqui? Está quase na hora de impedir o prédio. Calma. Não, não é nada. Tá tudo bem, Guilherme. É que o meu marido e o parceiro dele estavam fazendo uma última checagem de segurança e já estão indo embora. É, correto. Lembra do meu chefe, Roger? Ah, claro que sim. Ouço a Trish falando sobre o senhor o tempo todo. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu voei de Dubai pra cá só pra apertar o botão. É um dos meus sonhos. E esse é o Henry Butler. O homem do supermercado. Muito prazer. Um prazer conhecer uma lenda como o senhor. Eu adoro os seus mamões. E esse homem é isso, tá bem? Ah, sim. Nossa, senosinho, vagabundo. Levanta aí, meu amor. Vem cá, meu. Vem cá. Levanta aí. Ô, 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 ô. Mas eu falei pra você ficar calmo. Vai, quer? Vai, calma. É, pode ser que eu tenha que pedir desculpas por uma coisinha ou outra. Bora, vagabundo. Deixa eu ver se eu entendi a história.